O braço esquerdo da estudante foi imobilizado. Ela sofreu uma luchação e deve ficar com ele enfaixado até que passe a dor. Essas imagens mostram o momento que ela foi arrastada. Ela corre para acompanhar o movimento do ônibus. O motorista só parou depois que outras pessoas gritaram. Ela conta que ia para casa depois de sair da aula no campus da UFG no setor universitário. O ônibus encheu e ela não conseguiu entrar. Teve um monte de gente subindo e tinha um monte de gente do lado de fora também para entrar. Só que o ônibus já estava ficando lotado. E eu fui subir. Na hora que eu fui subir, o motorista fechou a porta do eixo. Eu acho que ele já estava com pressa para ir embora porque estava demorando, um monte de gente entrando. Pior do que o acidente, ela diz que foi o descaso do motorista. Na hora que ele parou, ele só abriu a porta, aí eu tirei meu braço, ele fechou e foi embora. Nem desceu para saber o que tinha acontecido, nem nada. A Metrobus informou que está apurando as circunstâncias do acidente e caso seja constatada falha do motorista, vão ser tomadas providências disciplinares.